Hoje encontrei este manifesto no jornal. O jornal tem a data 1 de dezembro de 2016. O que são os empregos pelo clima? Pergunta-me o manifesto em letras gordas. A crise da austeridade que se faz sentir em Portugal desde 2008 tem servido de contexto para cortar no estado social e em áreas como saúde, educação, transporte, cultura e investimento no ambiente. Entretanto, Portugal continua fortemente dependente de fontes de energia externas. Os combustíveis fósseis continuam a ser a nossa principal fonte de energia. Estes representam cerca de 75% de toda a energia primária consumida. Em primeiro lugar temos o petróleo, depois o gás natural e em terceiro o carvão. O setor das renováveis só aparece depois, representando apenas cerca de 12% da energia utilizada pelo país. Apesar de cerca de 49% da nossa eletricidade vir de energias renováveis, a eletricidade representa apenas 9% do nosso consumo energético. Nos transportes, que são o setor de maior consumo, o caso é particularmente grave. Apenas cerca de 1% proveita renováveis e gás natural. A taxa oficial de desemprego é de 12,2%. Mas se os dados oficiais contassem com a população inativa e com o desemprego disfarçado ou precário, teríamos uma taxa de desemprego real de 21%. Precisamos de soluções que respondam de uma só vez à necessidade de criação de empregos e à necessidade de uma revolução energética. Estamos a falar em novos empregos que tenham um impacto direto na redução de emissões de gases de efeito de estufa. Precisamos de empregos pelo clima. Durante muitos anos, os sindicatos receavam os despedimentos e advogavam mais empregos e bons salários, sem pensar se a indústria era poluente ou não. Por seu lado, muitos ambientalistas advogavam que para travar as alterações climáticas, as pessoas teriam de fazer sacrifícios na sua qualidade de vida. Perante as alterações climáticas, os seus interesses não são opostos. Pelo contrário, esta é uma falsa dicotomia. É preciso garantir empregos para todos aqueles que vão perder o seu emprego numa economia de baixas emissões de carbono. Os minérios de carvão, funcionários de refinarias de petróleo e indústrias associadas à economia dos combustíveis fósseis. Sem estas garantias, vão-se dividir os sindicatos e comunidades ao meio. Precisamos de um movimento unido. Ao invés de procurarem soluções ecológicas, os nossos governos preferem enviar as forças armadas e a polícia para restaurar a ordem. Isto é, controlar a revolta das populações afetadas e os milhões de refugiados na Europa. Estas pessoas esbarram em fronteiras e soldados e são um alvo de racismo. A isto junta-se uma falsa retórica verde. Esta é uma emergência do planeta, temos todos de sacrificar em conjunto. Mas os sacrifícios são exigidos sobretudo aos mais pobres e à classe média. Não queremos que os governos esperem pelas soluções dos mercados. Queremos que os governos comecem a contratar funcionários e que o façam rapidamente. Os empregos para o clima são empregos com impacto direto na redução de emissões de gases de efeito de estufa. São novos empregos que devem ser mantidos a longo prazo. Qualquer emprego ambiental é um emprego verde. Mas só alguns empregos verdes são empregos para o clima. É um emprego que devem ser empregos para o clima. em um emprego que devem ser empregos para o clima. E você pode gostar de se divertir em sua pola hoje. A tecnologia de Pantare é mais um emprego de iluminamento. E eles usam...